Música Alô produtores e produtoras rural do Brasil Amigos do Senepol, amigos do Quartemilha Amigos do bem, estamos aqui hoje a desejados para convidar vocês Nesse leilão maravilhoso, onde vai estar sendo ofertado animais da raça Senepol Cavalos Quartemilha, em prova aí dessa causa nobre, né Jás? É isso aí, Hospital de Câncer de Campo Grande Como já se falou, todos os produtores e toda a sociedade está convocada Para ajudar aí, fazer o bem, a quem precisa Que seja uma mínima coisa que a gente puder contribuir A gente tem prazer e a honra de vai estar lá Depois desse leilão maravilhoso Vamos estar lá fazendo um show também, tá bom? Isso aí, dia 25 de janeiro, quarta-feira Esperamos vocês lá no Golden Class É isso aí, até lá, abraço Música 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 Música